E olha só, os dados da gerência de programas de transferência de renda da SINCASP apontam que até fevereiro deste ano, Trezina contava com quase 183 mil famílias inseridas no cadastro único e deste número, aproximadamente 150 mil e 800 estavam com os dados atualizados. Isso representa 82% das famílias inseridas no sistema que é porta aberta para programas sociais. Esse é o assunto da nossa conversa de hoje, mais uma prestação de serviço. Por isso, eu recebo aqui a secretária executiva do SUA SINCASP, Aline Teixeira. Seja bem-vinda, bom dia para a gente falar desse assunto que muito interessa a população, o nosso público de telespectadores. Já falamos, inclusive aqui dentro do programa hoje, sobre o Bolsa Família, que faz parte desse pacote de assistência social. Mas, para entrar, fazer parte desse ciclo de benefícios, é preciso partir do cadastro único, não é isso? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, bom dia a todos e a todas que nos assistem. Como você falou, o cadastro único é a porta de entrada para todos os programas sociais. E ele precisa ser feito e atualizado, porque a dinâmica das famílias, as transformações vão acontecendo e as informações do cadastro precisam estar reais, reais, de acordo com aquela família, com a realidade daquela família. Então, ele possibilita a entrada em todos os programas, tanto da assistência social, propriamente dita, quanto os programas habitacionais, programas de redução nas tarifas de energia, de água, acesso a concurso, isenção de taxas, todos esses programas precisam da família estar inserida no cadastro único. E a gente fica muito feliz com esse dado, né? É o resultado do esforço de uma equipe muito grande da Prefeitura Municipal de Teresina, do doutor Pessoa, que acredita na assistência social, da nossa secretária, Socorro Bento. Porque quando a gente fortalece as equipes que trabalham nos CRAS, no Cade Único, a gente possibilita que essas famílias tenham um atendimento efetivo. Vão lá, façam a sua atualização cadastral, que precisa ser feita de dois em dois anos. E aí a gente tem essa base, 82% das famílias que estão cadastradas com a base atualizada. Para fazer essa atualização, a família precisa se dirigir ao CRAS. Eu chamo atenção aqui a todas aquelas famílias que são beneficiárias de programas sociais, ou as que não são, mas pleiteiam esse acesso, que mantenham o seu cadastro único atualizado. E isso só pode ser feito pessoalmente em uma das 19 unidades de CRAS que nós temos em Teresina. Nós não enviamos mensagens por WhatsApp, nós não enviamos mensagens de SMS, não fazemos ligações telefônicas e nem atualização por outros canais que não sejam nas próprias unidades do CRAS. Secretária, é muito bom ter a senhora aqui para passar essa mensagem, porque hoje existe essa tentativa de tentar enganar a população realmente de todas as formas possíveis. E isso é um assunto muito sério. É um direito das pessoas estar dentro desse cadastro. Então, realmente, é necessário ir a um CRAS. Tem que procurar esse CRAS. Tem que procurar o CRAS, que é referência do território em que a pessoa mora. Então, dos 19 CRAS que nós temos em Teresina, tem atendimento na zona urbana e na zona rural. Em geral, a população já sabe a qual CRAS se dirigir. Tem na zona norte, na zona sul, sudeste, leste, em todas as zonas da cidade. E ela procura o CRAS, a gerência, a coordenação de renda mínima que fica no CRAS, que é um setor específico dentro do CRAS. O CRAS não é só para cadastro único, esse é apenas mais um dos serviços que são ofertados no CRAS. E a gente solicita, inclusive, que essa família, ao buscar o CRAS pelo cadastro único, também procure saber quais são os outros serviços, quais são os outros programas, quais são os outros benefícios que eles podem ter acesso, além do cadastro único. É importante lembrar também sobre a gestão do programa Bolsa Família, que é o mais procurado. A responsabilidade municipal é estar equipada, estar aguardando essas famílias para fazer o cadastro e a atualização. Mas a seleção das famílias, a inserção propriamente dita no programa Bolsa Família, por exemplo, ela é feita pelo governo federal. Então, assim, muita gente vai ao CRAS querendo saber exatamente o porquê não receber, ou acha que a gente tem essa dimensão, essa gestão de poder colocar ou poder tirar. Isso é com o governo federal. Nosso papel aqui é garantir que todas as famílias tenham acesso a esse cadastramento. E aí, quando é que é a época de atualizar? A atualização, o cadastro, eu gosto muito de dar esse exemplo. Sabe aquela foto da família na porta de casa, com todo mundo lá? Pois o cadastro é mais ou menos isso. Todas as pessoas que moram na casa, com o endereço correto, o cadastro vai precisar das informações de como é essa casa, se ela é de alvenaria ou não, com essas informações mais objetivas, se tem saneamento básico ou não. Também a gente pergunta, e é importante saber, sobre os povos tradicionais, se é família indígena, quilombola, se é do povo de terreiro. O cadastro, ele é muito completo. Então, quando é que precisa fazer a atualização cadastral? Se nada mudar na família, de dois em dois anos. Se houver alguma mudança, nasceu alguém, morreu alguém, mudou de casa, mudou de escola, alguma alteração, faz independente do período. Se tiver alguma alteração, faz logo a atualização. Se não tiver, de dois em dois anos. Com relação a essa documentação, que você já entrou nesse assunto, é uma documentação bem específica, tem que levar de todos os integrantes da casa? Sim, mas se for atualização e se não tiver tido alterações, basta o responsável familiar, que a gente chama URF, levar a documentação dele. Agora, se tiver nascido alguém, se tiver falecido alguém, alguém veio morar na casa, compor essa família, alguém saiu, mudou de escola, precisa do documento da escola, então vai depender da alteração que houve para essa atualização. Bom, a gente já citou aqui o Bolsa Família, mas o Cadastro Único está alinhado com todos os demais programas. São muitos? Sim, são muitos. Ele dá acesso a todos os programas. Antes da proposta do Cadastro Único, era um cadastro para cada um dos programas sociais. Então, hoje, por exemplo, um benefício assistencial também muito procurado é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então, a família também precisa estar com o Cadastro Único atualizado. Eu faço aqui a ressalva, né, para algumas famílias que confundem. Ah, eu vou ao CRAS, vou fazer o CadÚnico, e lá no CRAS eu vou até acesso ao programa habitacional. O CRAS, ele é uma unidade da política de assistência social. O que a gente garante é o cadastramento e a atualização do CadÚnico. Mas programa habitacional, quando tiver e quando houver, aí a secretaria responsável pela habitação é que vai fazer esse corte mais específico. Pronto. Alguém está assistindo e ainda ficou com alguma dúvida? O que fazer? Vai lá no CRAS. Vai no CRAS. É, pessoalmente, de preferência. A gente não costuma, como eu falei, usar outras formas de contato. Assim como também se alguém chegar com CPF de outra pessoa para consultar ou para atualizar também não é permitido. Muito bom saber disso. É uma responsabilidade do responsável familiar mesmo. Tem que ir pessoalmente. As nossas unidades funcionam pela manhã e pela tarde. E a gente também tem algumas ações sociais. Quem tiver interesse pode seguir aí as páginas das mídias sociais da Prefeitura Municipal de Terezina, também da própria CENCASP, que a gente sempre está fazendo algumas ações. A gente tem um programa chamado Terezina Cuida de Você. E também tem ações comunitárias, que a gente sempre está com a equipe dos CRAS fazendo essas atualizações. E quase sempre dias de sábado, que são aqueles dias que os CRAS não estão abertos e que aquelas pessoas que não podem ir de segunda a sexta podem estar se dirigindo a essas ações também. Maravilha. Secretário, eu lhe agradeço demais por ter vindo aqui ao nosso estúdio para falar diretamente com o nosso público, que é, sim, um dos públicos-alvos dessa política pública, né? Que é o Cadastro Único. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda a retornar diante desse e outros assuntos. Um excelente dia. Certo. A gente é que agradece esse espaço. Quem ganha é toda a população. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada novamente. E essa entrevista vai constar nas nossas redes sociais, no YouTube. Combinado? Basta ir lá. Obrigada.